Hey everybody, eu sou o VD E essa é uma nova lista aqui do canal Faz tempo que eu não faço 10 recomendações aqui no canal e tudo, né Tipo, foi mal pessoal Só que eu tinha que melhorar algumas coisas e tal E eu acho que eu melhorei bastante em relação a editar vídeo e tal, né Especialmente em relação a gameplay E hoje eu vou falar pra vocês sobre 10 recomendações de hacks Porque eu gosto muito de hacks em geral e todo Eu sei que existem vários hacks que são de qualidade duvidosa Mas existem alguns hacks que são legitimamente muito bons E que não são muito conhecidos Então eu resolvi fazer essa lista com o objetivo de falar pra vocês sobre 10 hacks que eu acho que valem a pena e tal E pra começar essa série de listas de recomendações da forma correta Eu quero falar sobre hacks que mudam os jogos de uma forma interessante e diferente, né Só que nas próximas listas eu posso falar de hacks mais simples também em todo, né Só que antes de começar eu preciso falar algumas regras Essas listas não têm numeração Podem entrar até dois jogos da mesma franquia por lista Eu não vou incluir homebrews ou fangames Já que eles são diferentes de hacks normais Eu não sei se alguns hacks funcionariam em videogames reais Porque eu não consigo testar em todos os videogames que existem, infelizmente, né Eu só vou citar hacks que eu joguei mesmo E lembrem-se que tudo que eu falei nessa lista é só minha opinião Se você não concordar com o que eu falei, então tudo bem Eu só tô fazendo esse vídeo aqui por diversão Pra poder recomendar alguns hacks que eu gostei bastante pra outras pessoas e tudo Mas enfim, para a lista Esse hack é um dos motivos dessa lista estar sendo feita E mesmo que ele não seja tão comprido Ainda assim, eu acho que Deep Freeze é bem legal É como se ele fosse uma mini expansão do Metroid Zero Mission O mapa do jogo é novo e bem interessante A exploração é bem legal e parecida com os jogos oficiais da franquia A Shared Upgrades também é bem divertido e recompensador É como se estivesse jogando mesmo um jogo oficial da franquia, né Ou pelo menos uma demo estilo Metal Gear Solid V Ground Zeroes Eu também gosto de como as sprites foram mudadas pra esse hack Eu não acho que ele usa sprites de outros jogos, né Tipo, não tem nenhum, um sprite diferente e tudo E eu gosto dessa consistência visual Também ajuda que as cavernas que você explora são bem feitas E tem um bom level design O único problema com esse jogo é uma área meio chata Que você precisa ir pra poder pegar o Space Jump Mas se vocês souberam onde ir antes dessa área As coisas ficam mais fáceis, né E mesmo ele sendo meio curto Ainda assim, eu definitivamente recomendo Deep Freeze Se você gostou de Metroid Zero Mission Minha história com esse hack é bem curiosa No começo eu odiei ele, né Porque eu fiquei perdido bem rápido Sem saber onde devia ir e tudo Mas depois eu resolvi dar uma segunda chance E eu descobri que eu fiquei perdido por burrice E aos poucos eu acabei adorando demais esse hack Spooky Mission é um hack temático de Halloween E ele usa sprites de alguns outros jogos Como Super Mario World Contra Traced e Alien Wars E Castlevania Out of Sorrow O que é meio estranho Por causa da diferença de art style dos jogos Só que isso nunca me incomodou pra ser sincero, né Esse hack tem 5 áreas pra explorar Completas com upgrades, chefes e level design bem feito E tem alguns desafios bem interessantes também, né Você é livre para ir em qualquer uma das 3 áreas principais do jogo Depois de pegar as Morph Ball Bombs E eu gosto bastante dessa estrutura Eu também gostei de como as inscrições foram alteradas Pra serem mais engraçadas Ou para combinarem com o tema de Halloween do hack Algumas delas me pegaram desprevenido quando eu joguei pra primeira vez Em geral, Spooky Mission é um ótimo hack E eu recomendo para fãs de Metroid Ele é bem divertido e sabe captar bem a essência da franquia Sendo sincero, eu não pretendo falar muito sobre hacks de Pokémon nessas listas Já que a internet em geral vive falando sobre isso Mas esse hack é a exceção Porque Pokémon Crystal Clear é um hack muito interessante A ideia desse hack é bem simples Pegar Pokémon Crystal e transformá-lo em um mundo aberto Para oferecer maior liberdade ao jogador Esse hack remove vários bloqueios que precisavam de HM's pra poder passar Te deixa escolher o treinador que você quer ser Se quer começar em Palette ou New Bark E até te deixa escolher um Pokémon que não seja um inicial das primeiras duas gerações Para balancear toda essa liberdade A maioria dos treinadores e ginásios mudam de nível dependendo de quantas badges você tem Esse hack também tem sistema de transporte para facilitar na viagem entre Kanto e Joto E nesse hack você pode capturar todos os Pokémons sem precisar trocar nem nada O que eu acho muito bom Pokémon Crystal Clear é um hack simplesmente fantástico Sendo sincero, eu até prefiro jogar ele do que outros jogos da franquia mesmo E eu recomendo ele para os fãs de Pokémon que buscam uma experiência diferente Só que ao mesmo tempo familiar Uma das coisas que eu mais queria era um hack de Eye of Sorrow Que mudasse o mapa de forma drástica e ainda fosse bem balanceado com o jogo original Eu sei que eu estava pedindo demais e tudo Só que Eye of Sorrow Outer consegue entregar essa experiência que eu descrevi de uma forma muito boa O mapa é muito diferente do jogo original Algumas áreas são até parecidas, só que são bem poucas E o mapa novo tem level design que é muito bom A dificuldade é bem balanceada E esse hack tem muito mesmo um feel de expansão do Eye of Sorrow mesmo, né? Esse hack é um pouco mais difícil que o jogo original também em algumas ocasiões O soma começa com menos HP 200 ao invés de 320 E a nova área opcional, Death Arena, vai definitivamente testar suas habilidades Mas o hack nunca fez coisas injustas Ele é bem polido e introduz algumas mudanças bem interessantes e criativas A Clock Tower mesmo me surpreendeu bastante quando eu cheguei lá pela primeira vez Em geral, eu acho que Eye of Sorrow Outer é um hack excelente E eu recomendo para os fãs do jogo original e de Metroidvanias em geral Vocês sabem que eu adoro Final Fantasy V Advance É a minha versão favorita daquele jogo Então quando eu vi um hack para ele Especialmente um hack que mudava o sistema de jobs Eu tive que baixar e experimentar ele O objetivo do Custom Classes é dar para o jogador mais liberdade na hora de escolher os jobs para personagens Então todas as classes agora tem só um comando obrigatório apenas Os outros três slots de comandos são liberados para você escolher as liberdades que você quiser O que é insanamente legal e abre as portas para várias estratégias novas e doidas O jogo inteiro também foi balanceado para levar em consideração que o jogador agora tem toda essa liberdade E alguns jobs até tiveram algumas mudanças para serem mais balanceados também Eu sempre adorei Final Fantasy V E jogar esse hack é muito fascinante agora que eu posso escolher três habilidades diferentes E isso dá muitas chances para fazer estratégias novas que eu nunca usei antes E o jogo continua sendo bem desafiador mesmo assim Eu não tenho mais o que dizer Se você também adora Final Fantasy V Então eu recomendo que você veja esse hack Ele é fantástico Existem alguns hacks que conseguem me surpreender com o nível de alteração que eles fazem com os jogos E New Year's Super Mario Bros DS é um desses hacks Já que ele tem vários gráficos diferentes Uma trilha sonora nova E o hack até tirou a Blue Shell para colocar o Hammer Bros. Suit no lugar O que eu acho que é uma melhora enorme Esse hack tem um nível de qualidade muito impressionante Parece até um jogo oficial da Nintendo mesmo As fases são bem bonitas e divertidas E elas tem um level design muito bom Mas a dificuldade pode ser meio alta às vezes Para ser sincero Se você é fã dos jogos do Mario Então isso não deve te incomodar tanto Só que às vezes as fases podem ser meio complicadinhas Especialmente se você for atrás de todas as Star Coins Aliás, falando um pouco mais dos gráficos Eles são muito bonitos mesmo E fazem esse hack se destacar por ser bem diferente do jogo original Se você gosta de Mario Então por favor jogue New Year's Super Mario Bros. DS Você não vai se arrepender Em Falcon We Trust Faz muito tempo que a Nintendo parou de fazer jogos de F-Zero Infelizmente Só que para os fãs mais hardcore da franquia Pelo menos temos alguns hacks interessantes para nos distrair E F-Zero X Climax É um hack simplesmente incrível O objetivo desse hack é ser tipo um remake de F-Zero Climax Do Game Boy Advance Então ele tem as pistas do jogo original feitas em 3D E adaptando elas para ficarem mais em linha com o estilo de gameplay e das pistas do F-Zero X O criador desse hack, Felipe Brodier Eu não sei se eu falo o nome dele corretamente Esforçou bastante na criação do F-Zero X Climax também Não apenas recriando as pistas do jogo original Mas também ajustando a inteligência artificial para funcionar com as pistas novas Mudando várias texturas E até colocando os designs de F-Zero Climax para os personagens Esse hack é praticamente um jogo novo e eu gosto muito disso Só que ele é definitivamente mais difícil que o F-Zero X original O que pode ser meio chato para algumas pessoas Mas eu ainda acho que o F-Zero X Climax é impressionante E eu recomendo para os fãs da franquia Sendo bem sincero agora Eu não sou muito fã de Mega Man X3 Eu acho que ele é um jogo bem fraco da franquia Mega Man X E não chega no mesmo nível de Mega Man X1, Mega Man X2 ou Mega Man X4 O jogo tem boas ideias Como o Zero ser jogável e as diferentes Right Armors Só que infelizmente a execução das ideias foi bem ruim Mas graças ao Zero Project dá para aproveitar Mega Man X3 bem mais Já que esse hack tenta pegar as ideias do jogo original e executá-la de uma forma correta E ainda acrescenta algumas melhorias que eu gostei bastante Agora o Zero é um personagem totalmente jogável Sem as limitações bestas que o impediam de lutar contra chefes ou subchefes mesmo Ele também pode pegar as armas especiais e até pegar Light Capsules para o X Mas você também pode trocar de personagem sempre que quiser Menos em chefes por causa que... né? E o hack até acrescentou um sistema de saves Sério, o Zero Project é um hack impressionante E eu recomendo jogar ele ao invés de jogar o Mega Man X3 original mesmo Não tem nem comparação Sabe do que eu gosto? Sonic Heroes E eu também gosto muito dos jogos clássicos do Sonic para o Mega Drive Mas eu jamais sonhei que alguém faria um hack de Sonic 2 Que nos deixa jogar com 3 personagens ao mesmo tempo E isso é muito fantástico Você até pode escolher se você quer jogar com o Team Sonic Composto por Sonic, Tails e Knuckles Ou com o Team Chaotix Composto por Spiel, Charming e Vector E todos os personagens tem suas habilidades normais dos seus jogos de origem E Sonic até ganha as habilidades especiais com os escudos do Sonic 3 Esse hack até permite que você escolha quais fases você quer jogar Se quer jogar só a fase Sonic 1 Só a fase Sonic 2 Ou você quer jogar todas elas em uma aventura só E eu acho isso insanamente divertido Você também pode jogar usando os anéis de Knuckles Chaotix O que eu não recomendaria pra falar a verdade Mas sabem, se você já tiver interesse a opção tá lá e tal Em geral eu acho que Sonic Classic Heroes é bem impressionante Ele pode ser um pouquinho mais fácil que Sonic 1 e 3 original e tudo Por causa que você tem muitos personagens diferentes Porém Classic Heroes ainda consegue trazer uma experiência nova Parecer jogos clássicos E eu acho isso bem divertido E por último eu vou falar sobre Big's Fishing Derby Sim, esse hack é uma coisa real Eu joguei ele aqui no canal uma vez já, né E é um hack extremamente divertido na real Eu sei que pescaria em Sonic Adventure não era legal Era muito tedioso e lento e meio bugado Então a existência desse hack parece que só seria pra fazer meme mesmo, né Mas Big's Fishing Derby é um hack legitimamente bom e divertido de jogar Eu até o considero relaxante pra falar a verdade A jogabilidade é bem simples Os gráficos são muito bonitos e bem feitos E até tem fases e músicas de alguns dos jogos do Sonic Como o Sonic Advance mesmo O que eu acho que é um toque bem legal Durante o hack você vai pescando o Frog em diferentes fases Estou aí pescando peixes robôs pra conseguir power-ups Ou ignorando eles pra ficar só no melhor amigo do Big O hack até tem diferentes opções de jogo Como um Time Attack, Arcade Mode Opção pra Multiplayer E tem até um Zen Mode Você pode pescar sem esquentar a sua cabeça, né Sem vidas nem nada assim e tudo O que eu acho que é perfeito pra relaxar Eu sei que isso tudo parece muito besta Mas Big's Fishing Derby ainda é um hack muito sólido e divertido E eu o recomendo não ironicamente E é isso aí pessoal Esse vídeo ficando por aqui Se você gostou do vídeo, então por favor clica em gostei Se você ficou interessado em algum hack que eu fale nessa lista Ou então se você quiser recomendar algum hack e tudo Então por favor comentem aí embaixo também E é isso aí, valeu, falou e até mais E é isso aí, valeu, an� e até mais E é isso aí, valeu, an� e até mais